Bom, boa noite a todos, gravando novamente aqui, que parece que deu algo errado na gravação passada, parte da de Ludmila Rodemo, vamos lá aqui, pra ver a Siciliana, aliás, a Karo Kahn que ela jogou, bem bacana, a Karo Kahn que ela jogou, super agressiva, aqui ela captura, D5, C captura D, Bispo entra em D3, Cavalo C6 e Peão C3, Cavalo entra em F6 das negras, Peão H3 e o Peão em E6 das negras, Cavalo F3, teve que ambas estão com o jogo razoavelmente desenvolvido, tá? Agora desenvolve o Bispo, as negras, pra D6, Rock 10 brancas, Peão em H6, pra evitar a entrada do Bispo ou do Cavalo, Torre entra em E1 e Rock 10 negras, Cavalo E5, Bispo por Cavalo, Peão por Bispo, ameaçando o Cavalo e depois de Cavalo indo pra D7, Dama entra em H5, bem interessante essa Dama aqui, que vocês vão ver o que vai vir aqui pra frente, tá defendendo o Peão junto com a Torre, Torre vem pra E8 e Bispo captura H6, olha só que bacana, um Bispo por dois Peões, eu acho isso bem bacana porque mostra iniciativa, né? Isso é super importante, Torre entra em E3, ameaçando a entrada em G3, e é o que é feito, um cheque, Cavalo protege, Peão avança e depois de Cavalo em F5, Bispo captura e o Peão avança novamente atacando o Cavalo e Dama entra em H4, pra caso o Peão capture, a Dama captura a Dama, então o Cavalo aqui vem socorrer, o ataque das Brancas, Torre entra em E6 e depois a Dama é atacada, né? o Cavalo entra em F6 atacando a Dama, Dama volta e agora sim o Peão pode capturar, Torre captura o Peão, Torre por Torre, Peão por Torre e depois de Dama atacando o Rei com cheque, as Negras acham melhor não colocar na mira em G7, não querem trocar, o Rei entra em F8, o Cavalo vem com cheque, preparando o cheque, né? vem pra G5, Dama D7 e agora sim o cheque, Rei vem pra E7, Dama F6 e agora o mate em F8, tá aí a partida de Ludmilla Rudenko, tá ok? vou mandar agora pra vocês poderem assistirem, que algo deu errado no vídeo anterior. e aí